Alô, tô aqui em mais um vídeo dessa série de 80 vídeos pra celebrar os 80 anos da UBC União Brasileira dos Compositores. Hoje eu tô com uma pessoa séria aqui, advogada, Fernanda Freitas. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos celebrar os 80 anos da UBC juntos. Vamos. Vem cá, tem presente pra mim, é isso? Tem um presente pra você. Aqui tinha um envelope aqui, um... Deixa eu ver. Olha só, direito autoral pra todos, cara. E eles, quem não entende nada, vai curtir assim? Vai, porque é pra todos. O objetivo é esse. Ah, que coisa linda. Obrigado, viu? Imagina. Pô, direito autoral é uma coisa que todo mundo deveria saber e quase ninguém sabe direito, então é muito legal que tenha literatura que seja simples de ser entendida, né? Na verdade, eu escrevi um livro que eu queria ter lido lá em 1995, quando tudo começou. E não tinha. Não tem. Na verdade, eu me formei na UFRJ, sou advogada. Calma que eu ainda vou rodar a pulita. Esse aqui é o que eu me compro. Olha só. Ah, eu adoro essas coisas, sabia? Um bloquinho. Ah, que... Amei. Que bom. Pô, que legal, olha só. Eu adoro essas coisas que é, tipo, um mimo, assim, que seja útil, né? Útil, exato. Todo mundo precisa de um post-it, vou até eu deixar aqui. Obrigado, viu? Imagina. Vem cá. Eu vou rodar a ampuleta. Essa ampuleta é longa, se a gente achar que não precisa ir até o fim, não vai. Se quiser passar, também pode passar. Vou deixar isso aqui. Me conta, você já ia começar a falar, eu te curtei. Como é que começa a tua história com a música? Antes de direito autoral, você teve uma relação com música? Era algo presente na tua vida ou não? Era na minha casa. Então me conta. Então, é... Bom, meu pai engenheiro, minha mãe médico, mas eu escutava muita música. E ali começou o meu gosto. Eu tenho um primo que ele é músico, ele é da Orquestra Petrobras Sinfônica, e me ensinou muita música também, tanto gêneros quanto, enfim, tocar e entender o que é harmonia, o que é que é. Eu não aprendi até hoje, mas enfim, tá tudo certo. A parte musical ficou com ele, né? E fiz direito na UFRJ, e nunca tive aula de direito autoral. Pra não dizer que nunca tive, no Oceano do Direito Civil, eu tive duas aulas. O que é um Oceano do Direito Civil? O Direito Civil é vasto. Ah, um Oceano. Oceano. O Direito Civil. Só tive duas aulas, não tive nenhuma cadeira como eletiva do Direito Autoral. Então, me formei, fui trabalhar com Direito Consumidor, responsabilidade civil, fiz estágio na Defensoria de Órfãos e Sucessões, não sabia que ia ser muito útil pra mim mais tarde. Eu não ganhava, a gente ia lá, trabalhava, estagiava, e aprendia várias de ófãos e sucessões, várias de inventário, e de pessoas interditadas, curatela, enfim. E depois eu fui estagiar no escritório do doutor Domingos Bernardo. Ele foi secretário de Justiça na época do Técio Lins e Silva, aqui no Rio. E lá era responsabilidade civil direto. Mas, apareceu um inventário de, não menos que Carlos Imperial. Olha só. E como eu já tinha essa experiência em Vara de Órfãos e Sucessões na Defensoria, eu fui fazer um inventário dele. E o caso Imperial tem. Música, filme, livro. E como é que partilha isso? Quanto vale isso? Como é que você faz isso dentro de um inventário? O que são os direitos autorais? Obra, fonograma? Você não sabia nada? Nada, 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 nada. Maria Luísa, filha dele, a Luísa Imperial e o Marco, me explicando as coisas e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o nome de umas pessoas, você procura, você tenta entender, para eu poder compor o monte partível, que a gente chama, né? O monte que vai ser partilhado, do inventário. Tá bom. E aí, começou o meu caminho. Quem foi a primeira pessoa que você procurou, assim? Ninguém menos do que Renatinho, Renato Rocha, da UBC. Olha só, ele é um querido, né? Muito querido, um anjinho da guarda. Isso faz quanto tempo? Em 1995. Olha só. É. E fui na UBC, amando o da Luísa, porque o caso Imperial é afiliado lá. Olha só, preciso de ajuda, atendimento. Renatinho, aquele sorriso dele. Renato, senta aqui, Fernanda, vamos lá. Isso me explicou, me explicou, me explicou. Saí com muita informação, entendendo um pouco, mas é muito difícil, né? De primeira, ser todas as informações. Voltei algumas vezes. Chico Ribeiro, outro anjinho na minha vida, me ensinou muita coisa também. Me ensinou naquele momento, me indicou as coisas do Carlos Imperial, enfim. Tá bom. Depois, Luísa me fez ir na DAF, que o Carlos Imperial também tinha nessa sociedade, as outras, umas outras músicas, composições, que são coisas diferentes, o BC e a DAF, falar com o César Costa Filho. Ele me ensinou algumas coisas também. Depois, Luísa falou assim, Fernanda, conversa com o Sidney Sanches, que foi o advogado, que cuidou de algumas coisas. Sidney também me advogou ao BC. Já veio aqui. É, ele é também um outro ídolo meu. Conversou muito comigo. Eu fui muito bem atendida pelas pessoas que, por quem eu procurei, né? Pra entender justamente do inventário. Ou seja, eu sou uma revelação do Carlos Imperial também. Eu, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Ele me abriu as portas. A Luísa confiou em mim, o Marco confiou em mim, e eu fui. Por conta do inventário. E, bom, diante disso tudo, depois Luísa chegou pra mim e falou assim, Fernanda, você tem que aprender direito autoral, porque eu confio em você. Eu falei, não, Luísa, tudo bem, eu vou... Você tem que seguir esse caminho, tem tão pouca gente. Comecei a procurar livros. E eram os livros muito bons mesmo, mas muito acadêmicos. E eu falei, cara, eu queria uma coisa mais prática. Sabe aquela coisa que você precisa de aqui agora? Não tinha. E aí, eu... Bom, lá no escritório do doutor Domingos Bernardo, eu aprendi que o caminho se faz caminhando. E como eu caminhei. E batendo na porta de todo mundo. E fui muito bem recebida. E essas pessoas me ensinaram muita coisa. E aí, anos depois, eu pensando, aquele momento lá, eu queria ter tido um livro desse. Objetivo, claro, pra todo mundo. Um livro que não é... É um livro que você... Hoje eu vou ler este capítulo. Ele não é uma história. Ele tem um capítulo de execução pública. Ele tem um capítulo do ambiente digital. Ele tem um capítulo de herança. Então, assim, hoje eu tô precisando entender sobre isso. E abre o capítulo. É um livro de consulta. E... Voltando pra minha história. Como é que o direito autoral entrou na minha vida? Por conta da Luísa e do Marco, Eu resolvi estudar pra fazer as coisas direito. Eu não sei fazer assim, de qualquer jeito, né? Entrei na pós da PUC. Depois eu entrei na pós da UERJ. E na pós da UERJ eu fiz bastante... Eu conheci bastante pessoas legais que me abriram portas. E depois eu tive contato mais tarde. E ali foi muito bacana. Na UERJ, né? O Thiago Campani era o coordenador da época. E lá eu aprendi muito sobre música, sobre audiovisual, né? Bom, falando da questão do que eu senti falta, da questão do livro, que era uma outra coisa que eu queria entrar também. Não tinha. E eu fiz um MBA, um negócio do livro, na FGV. E depois, saí de lá, incrível o curso também. Saí de lá, o Thiago me convidou pra dar aula sobre o livro nesse curso dele, do direito do entretenimento da UERJ. Isso a gente já tá em 2008, né? E aí eu, assim... Bom, aí eu comecei a... Aí me apaixonei pelo direito autoral. Se apaixonou, se encantou. Aí me apaixonei. Não tem como. Porque aí você começa... É a tua vida. Você começa a entender... E querer ajudar as pessoas, né? Assim, cara, aquele meu ídolo, meu Deus do céu, não tá recebendo. Você tem como ajudar. Como é que você faz pra ajudar? Primeiro eu pensei assim... Cara, não adianta. Como é que eu vou trabalhar nessa área? Eu não conheço nenhum artista. Quem vai me contratar? Né? Mas... Eu tenho... O meu filho mais velho... Que é músico e faz medicina veterinária... Ele... Eu fiz uma ginástica... De barriga, né? E conheci a Ekaterina lá... Nessa ginástica. Uma muito querida ela também. Casada com um músico. Que tinha uma gravadora. Aí eu... Olha que interessante. E aí... Eu comecei a conversar com ele sobre isso, né? As afinidades da música. Da indústria da música que é diferente, né? Porque a música é muito bacana. Agora, eu lido... Tem o glamour. Eu não lido com o glamour. Né? A gente lida com o papel. A gente lida com aquela coisa que tá ali. E aí, às vezes... Eu nem participo do glamour. Olha que legal que realizou esse trabalho. Às vezes eu nem tô lá. Mas... Vocês ficam muito no backstage, né? É, muito no backstage, né? Muito de você tá ali... Do contrato, do papel. De prestar atenção nas coisas. Vocês não vão ir na festa de assinatura do contrato. Não, às vezes a gente não é nem convidado, né? É, exatamente. Né? Mas, assim... Mas, olha, uma coisa interessante também que eu aprendi no caminho. Ah, faz esse contrato aqui que eu te dou ingresso pro meu show. Não, não. Me paga que eu compro teu ingresso. Isso é muito bom, hein? É. Isso é muito bom. Porque, às vezes, é uma troca que, em determinado momento da vida, isso não é mais justo. Voltando lá pro André Agra, que é o músico, dono da sala de som. Então, ele hoje é um dos diretores da One RPM, da distribuidora digital. Ele tinha essa gravadora e falou assim, trabalha comigo, não tenho dinheiro pra te pagar. Mas a gente pode trocar conhecimento. E eu não conhecia nada, fui fechado. Fui trabalhar com ele. E aí, eu aprendi muito com ele. Por quê? Eu falava assim, Deco, mas isso não tá na lei. É, mas tá no mercado. Caramba. Aí, você começa a entrar em choque, né? Um exemplo. Não, isso é um contrato de direitos artísticos. O que são direitos artísticos? Não tem isso na lei? Na lei só tem direitos conexos? É isso mesmo, é o direito do intérprete. Ah, tá. Enfim. Então, mais uma vez, o caminho se faz caminhando. Eu devo muito a ele. Na verdade, a gente criou esse nome, Escritório Cultural, que é o escritório que eu sou dona, que a gente fundou. E a gente criou esse nome, a gente criou o escritório, a sala de som se manteve. Ele tinha também uma editora chamada Mirabolante. Então, aquilo tudo me encantou, né? Era o livro junto com a música. E ele é muito querido. E ele me apresentou muitas pessoas importantes na minha vida. O Menesca foi ele que me apresentou. É um carinho enorme até hoje. A gente vai almoçar juntos. A gente troca. É muito bom conversar com o Menescau. Uma cabeça jovial incrível. Aprendo muito com ele. Ele diz que aprende comigo. Eu que aprendo com ele. Imagina. E, enfim, ele me apresentou muita gente, né? E ele foi pra trabalhar na UAN RPM. E aí eu, dentro do curso da UERJ, eu conheci o Fábio Sesnick, que é um outro jurista, um advogado também, mas do audiovisual. E ele era o presidente da Comissão de Direitos Autorais da UAB aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, cara, eu quero estar lá dentro. Mandei um e-mail pra ele. Oi, professor, fui sua aluna na UERJ, não sei o que. Como é que faz pra entrar na comissão? Aí ele falou assim, olha, Fernanda, você vai lá, vai ter uma reunião. As reuniões são mensais. Se você for produtiva, eu posso indicar seu nome pro presidente da UAB e você fazer parte, você ser membro da comissão. Tá bom. Eu fui. Eu dei a maior sorte. Porque eles estavam atualizando a cartilha de direitos autorais, os aspectos tributários do direito autoral. E por acaso, eu também tinha feito há muitos anos uma pós, não era bem uma pós-graduação, um curso de extensão de direito tributário com o Ricardo Lodi. Amei o curso. Mas não trabalhava com isso. Eu falei, cara. Mas, por conta também do DECO, eu tava junto com o Otávio Leite, com o Menescal, naquelas reuniões na Biscoito Fino, sobre a PEC que mudou a questão do ICMS, né? E aí eu falei assim, cara, o negócio agora tem uma mudança. E eu escutando eles na reunião falando assim, não, não tem mais mudança, não teve mudança nenhuma legislativa, então a gente pode manter. Vamos mandar pra comissão de tributário pra eles darem uma olhada. E aquela vergonha de chegar e falar assim, minha primeira reunião, com os livros que eu li todos sentados na minha frente. Eu já li esse livro, eu já li esse cara, eu já li esse cara. E eu assim, o que que eu falo? Falo ou não falo? Eu falei, olha, tem uma PEC, né? Mudar a questão da imunidade pro disco, né? Porque até então só tinha pro livro. Aí ele disse, é, Fernanda, é. Então eu falo o seguinte, atualiza você essa parte do livro. Falei, tá bom. Aí ele indicou o meu nome pro presidente da OAB na época e eu me fui efetivada como membro da Comissão de Direitos Autorais. Fábio foi embora, foi pros Estados Unidos. Recentemente, quem era o presidente era o Sidney Sanches. Me aproximei dele ali também, né, ele como presidente da comissão e conheci minha atual sócia lá, a Cristiane Oliveira. E aí o Deco saiu, foi pra UAN, Cris entrou trazendo toda uma bagagem de marcas e o escritório cultural faz 10 anos. Caramba, o Direito Autoral entrou. Entrou, entrou. Mesmo, né? A verdade é, ninguém faz nada sozinho. Comigo, tem uma guerreira, a Glaucia Oxman, minha advogada, advogada do escritório, ela tava comigo lá no início. Quando nada era nada, junto comigo, vamos lá, vamos. Glau, e agora? Vai dar certo. Sempre positivo, sempre me incentivando assim. Vai dar certo. Vambora, vambora. Então vambora. Sempre comigo, parceiraça, desde o início, né? Então, assim, o escritório, eu chamo de boutique jurídica porque é pequeno, mas também a gente quer assim. Vocês atendem artistas, editoras? Artistas, editoras, selos. Mas a gente tem um limite de braços que a gente colocou pra nós mesmas. Eu gosto do conceito de boutique. É, é como eu penso ser o escritório cultural porque a gente não quer crescer nesse volume, nessa coisa que a gente perde o controle e deixa de advogar pra ser gerente de escritório. Sim. Não é isso que a gente queria, né? É, melhor cobrar um pouco mais, ter poucos clientes e fazer o melhor trabalho possível, né? Eu acho que o retorno que a gente tem do escritório é porque a gente atende, nós atendemos. A gente não põe nenhum estagiário, não põe nem, assim, pra atender. É a gente que tá ali. Tô disponível no celular, enfim. Todos que há 10 anos estão comigo sabem a qualquer momento, a qualquer hora. Deu um problema no Réveillon, 10 horas da noite. Tá, tô lá, né? A gente trabalha de várias formas. A gente trabalha pontualmente. Cara, meu contrato. Elabora o contrato. Quero criar um selo. Você pode me ajudar com os contratos? Posso. Ou então, assim, quero que você seja meu departamento jurídico. Tô à disposição. Sou o departamento jurídico daquelas pessoas, daqueles talentos. Aliás, né? É sempre bom falar, não sei quanto que custa esse serviço hoje, que eu não faço só há um tempo, mas não assinem contrato sem um advogado, né? Por favor. Não assinem contrato sem advogado. Não confiem nas devolutivas dos contratos. O que que acontece também? O que que são as devolutivas? Pois é. Que eu sou completamente ignorante. Então... Devolutivas. Eu recebo um contrato e eu analiso. Tá. Aí eu mando pra outra parte. Olha, tá ok. Ok. Tá bom. Aí a pessoa vai... Hoje em dia, a maioria das... Da forma de... A maioria da forma de assinar é... Digital. Plataforma digital, né? Vou subir o documento pra assinatura. Tá bom. Deixa eu olhar de novo. Não assina. Tem o caô da devolutiva, então? Tem, tem. Às vezes. Às vezes é má fé, às vezes é de... Às vezes subiu a versão errada. Antiga. Eu não vou chamar de má fé. Mas às vezes tem. Erros acontecem, né? Então, tudo pode acontecer. Antes de assinar, deixa eu dar a última olhada. É... Assim... Às vezes não tá nem ainda na plataforma digital pra assinar, mas... A gente manda pro outro lado, com os pedidos, a pessoa fala assim... Tudo ok. Não, mas deixa eu ver se tá tudo ok mesmo. Eu já peguei muitas coisas que não estavam ok. Sabe? Então... Por favor... Dêem pra um advogado olhar. Se você tem um advogado, usa o seu advogado. Porque isso acontece comigo também. Sim. Eu presto serviço, eu dou assessoria jurídica pra muitos talentos. Eles esquecem de mandar pra mim. Ah, mas é que eu fui rapidinho. Mas você pode se ferrar rapidinho. Eu tava ali na hora, na gravação, eu tava ali no show, no camarim. É covardia e essas coisas acontecem. Acontecem mesmo. No calor do momento, né? E eu sempre falo que a música é uma profissão que lida muito com o sonho, né? Sim. E às vezes o artista naturalmente tem uma ansiedade, porque é uma construção que... Ela pode ser step by step, mas às vezes é assim. Sim. E esses contratos, quando eles aparecem no camarim antes de um show... A toa. Com uma champanhe, cara, não assina, né? É. É. Uma coisa assim... Eu já vi... Eu já dei consultoria pra pessoas, pra bandas, que queriam ter uma major na jugular deles. Ok. Mas você tá consciente disso. O advogado... O papel do advogado é avaliar riscos. Eu não posso dizer pra você... Esse contrato é 100% garantido. Isso é a cabeça do juiz lá no fórum. Então, olha... Então, esse risco aqui é alto. Você tá afim de assumir? Porque se você tá afim de assumir, vambora. Tá tudo bem. Médio risco. Risco baixo. Vai. Eu me considero conservadora. Quando eu chego e falo assina, eu já medi os riscos. Eu já sei que tem defesa. Porque a cabeça da gente é lá no fórum. Não tem jeito. Apesar da advocacia ser preventiva... Sim. Termina no fórum, né? E ela é um equilíbrio entre a oportunidade e esse contrato, né? Isso, isso. E essa é uma das avaliações. Comercialmente também tem essa avaliação. Não é só jurídica, né? Sim. Vale a pena comercialmente pra mim ou me amarrar aqui? Quanto tempo? Cinco anos? Três. Então tá. Então tá bom. Mas nem eu, nem você. Vamos fechar em quatro? É isso. O advogado, a gente não consegue ser estritamente jurídico. A gente também tem que ter uma visão de mercado. A gente tem que entender o que tá acontecendo. A gente tem que tentar ajudar o artista, a banda, o selo que tá começando, seja o que for, a editora, a entender o mercado naquele momento pra dar as melhores oportunidades. Olha, eu já vi coisa melhor. Que tal você propor isso? Não vai ser eu. Quem tem que propor é você. Eu tô aqui na parte jurídica. Mas vai lá e tenta isso. Então você tá ligado nas coisas que estão acontecendo no mercado, né? Não adianta você ser só advogado. Eu bato cabeça pra entender Spotify, YouTube, os algoritmos, CPM, né? Enfim, essas siglas todas que estão aí. Não sei. Eu leio, leio, leio e me atualizo, mas é isso. Não é jurídico isso, né? Não tem nada a ver com direito, né? Não, são coisas de mercado. Porque as pessoas chegam no escritório perguntando assim, cara, eu tenho um milhão de views e não recebo. Não tem tanta coisa entre o céu e a terra. Pra eu explicar o porquê. E outra coisa, às vezes chegam pra mim assim, ó, tem uma... Entrei num site, tem um site que diz pra mim assim, que eu tenho 50 mil pra receber. Tem? Então tá, vamos lá. Por que você não tá recebendo? Um milhão de coisas. Você é dono do conteúdo? Quem tá recebendo é o dono do conteúdo. É, cara, eu acho que a desinformação, direito oral é uma coisa, pra quem não gosta, é chato mesmo. E pior, né? Pra quem não gosta, os livros, por isso que quando você fala do direito autoral pra todos, né? Existe uma série de livros nos Estados Unidos que eu adoro, porque sempre que você quer um assunto, quer o for dummies, já viu isso? Já. Tem tudo for dummies, né? Mas, cara, você quer entender minimamente, fazer teu imposto de renda, lá, você vai lá, for dummies, você aprende o que você precisa pra fazer, né? Quase uma cartilha. É uma cartilha. E não tem esses livros no direito autoral. Então, os livros que você vai ler, eles são complicadíssimos, você já desiste, porque o advogado explicando o meu negócio, parece que é pra você não entender. Que é difícil, é outro vocabulário, né? Igual você falou, a devolutiva. Se eu não pergunto, eu vou fazer uma cara de paisagem, eu falo assim, mas eu não entendo. Eu ia explicar. Sim. Até porque o cuidado que eu tive nesse livro é de não ter juridiquês. Isso é o maior cuidado que eu tive. Quando eu lancei o livro, eu quis só escrever um livro. Um livro pra ajudar os estudantes, essa galera que tá começando. Tem muita gente interessada, tem muita gente que quer ler sobre isso. Cara, vou abrir meu selo, deixa eu tentar entender alguma coisa aqui. Então, é pra essas pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, não quer dizer que você vai comprar o livro e não vai contratar o advogado, né? Não, por favor. Exatamente, é bom dizer. Se não, o cara compra o livro e fala, não, não, tô sabendo de tudo aqui. Ali você vai conseguir saber alguma coisa. Entendi. Você vai ser, eu li isso em algum lugar. Mas, realmente, de fato, tem cláusulas ali que eu confesso que são pegadinhas. E que a gente já entende, assim, ó, esse aqui, não. Eu fico imaginando, se eu fosse advogado, porque quando você tá defendendo o selo, né, o label, você tem que garantir que a gravadora garanta os seus direitos, né? Sim. E aí, quando você tá defendendo o artista, tem que garantir que o artista... Então, você já esteve dos dois lados, você sabe as pegadinhas todas, né? A gente tá dos dois lados. A gente tá dos dois lados. Eu confesso que eu comecei com a bandeira dos artistas, né? Meu primo músico, eu achava absurdo, você sentava antes do show, antes da gravação, assim, na perna. Nossa, aqueles outros... E chega o cara da gravadora, assim, o tal do termo de sessão. Aliás, explica. O tal, a sessão de direitos lá, que você vai trabalhar pra gravadora, primeiro, antes, você entrou no estúdio, já vem a folhinha, né? Já vem a folhinha pra você ceder. O que que é aquilo? Então... Pra quem não sabe. Aquilo é mais pra músico, tá? Isso, quando os músicos entram no estúdio, vem a folhinha. Normalmente, enfim. O artista, o intérprete, ele tem o seu contrato direitinho, que ele cede os direitos artísticos pra gravadora. E por que que tem que ceder? Cara, gravadora investiu naquilo ali. Você botou a tua voz ali. Então, aquele... O fonograma é da gravadora. A faixinha, a gravação é da gravadora. O intérprete cantou ali dentro. Cara, aí depois... Um mês depois, não quero mais. Não, tem que ceder, porque teve dinheiro ali envolvido. Verdade seja dita. O que a gente tem que lutar é melhores royalties. Quando você explorar aquele fonograma, você tem no teu contrato uns royalties bacanas pra você continuar recebendo. Mas, de fato, a sessão tem que ser feita. A sessão, juridicamente, e muito uma passã, uma sessão, ela costuma ser definitiva. E o licenciamento, não. Ele é mais frágil. Então, você cedeu, você vendeu. Você licenciou, tem um prazo determinado, tem... E aí você consegue reaver uma coisa mais frágil, né? O músico, quando ele senta pra gravar, o que que ele faz? Como ele não tá naquele contrato, a gravadora precisa de uma autorização pra veicular esse fonograma. Dentro do fonograma da gravação, tem o produtor musical, tem o músico, tem o intérprete, tem uma galerinha ali dentro. Ou seja, só pra... Vou tentar tirar as minhas dúvidas, tá? Claro. É... Desculpa ter te interrompido. Por exemplo, licenciei um disco por quatro anos, tá? Tá. Fonograma, pra galera entender. O fonograma é o que ela falou, é aquela gravação ali. Isso. Né? Aí eu vou tocar nesse disco, que o artista licenciou. Licenciou. Eu sou... Eu sou meio maluco. O músico, quando ele assina esse termo de sessão de direito, aí no caso, ele tá cedendo pra essa empresa que licenciou por um tempo ou pro dono do fonograma licenciado? O músico, ele licencia... Ele não licencia, ele cede. Então, ele... Ele cede para o produtor fonográfico. Quem é o produtor fonográfico? É o dono do fonograma. É quem botou dinheiro. Sim. Ali. Então, vamos supor, uma Sony, uma Warner, uma Biscoito Fino, elas é que tem que ter o contrato com o termo de autorização, de sessão, de licenciamento, seja o que for. E se eu for um artista independente que vou licenciar meu fonograma depois pra uma Sony, eu é que tenho que fazer isso antes de entregar pra Sony. É isso? Isso. A Sony vai te pedir. Se eu não tiver, eles vão tentar fazer. Hoje em dia, por exemplo, as plataformas digitais. Você aperta um botãozinho e você sobe o teu fonograma. Dentro do contrato... Aí tem um aceito ali, né? Tá escrito dentro do contrato que você tem todas as autorizações da obra e de todos os músicos, produtores, todos os envolvidos ali. Videoclipe? Tem imagem envolvida também. Imagem não é direito autoral, é direito civil. É direito da personalidade. Não que direito autoral não seja direito civil, mas eu tô fazendo didaticamente essa separação. Então, você tem que ter todas essas autorizações. E pra quem? Pra quem vai explorar. Então, se você quer trabalhar com a Biscoito Fino, você tem que ceder para a Biscoito Fino. Aí acabou o licenciamento. Foi de quatro anos, acabou. Dez anos depois, ah, eu tenho essa autorização aqui, posso lançar pela... O Orne? Não. Porque normalmente... Não? Tem que pedir de novo? É porque é pra outra pessoa que vai explorar. Então, eu gravei um disco independente e tenho tudo bonitinho. Todo mundo gravou, produziu, etc. Licenciei pra Biscoito Fino quatro anos. Aí depois eu vou lá na Sony e licencio pra Sony. eu vou ter que ir em todos esses músicos e pedir... Não, porque eles licenciaram pra você. Entendi. Você tem todas as autorizações pra sempre. Entendi. Você fez uma autorização de licenciamento pra Biscoito Fino. Acabaram os quatro anos. Você vai fazer uma outra... Um outro licenciamento... Eu sou dono desse combo. Você é dono disso tudo aí. Por isso que tem que ser sessão. Imagina se não fosse sessão quatro anos depois. Quantas coisas podem ter acontecido com os músicos? Como é que tu vai achar o cara depois? Você perde aquele fonograma. Entendeu? Só que o problema não é você ceder. O problema é você ter os royalties justos. Hoje o que você... Não sei se sente confortável pra falar. Mas o que que você acha assim, obviamente, superficialmente, o que que você acha um royalties justo pra um artista que tá assando o contrato com uma gravadora? Seja ela qual for. Eu não sei. Mas eu vou te falar uma coisa. O ideal seria que fosse uns sessenta, quarenta. Sessenta pro artista? Não, sessenta pro gravadora porque ela investiu dinheiro. São duas coisas diferentes. Sim, não, não, sim. Né? A partir do momento que tem dinheiro envolvido. Só que essa conta não fecha, né? Então, o ideal pra mim seria sessenta e quarenta. Era oito, dez, onze, doze, né? Sim, sim, sim. A gente tá falando aqui numa coisa utópica, numa coisa que seria justa, né? Mas o que que é aplicado hoje em dia? Depende. Por exemplo, dificilmente agora as pessoas, elas... As gravadoras pagam pelo fonograma, né? Já chega pronto. Essa galera aprendeu a fazer no computador. Já chega com o fonograma pronto só pra licenciar. Distribui pra mim aí. E aí, o que que é o normal agora? Sessenta e trinta. Tá, esse é o... Licenciamento meio que é unânime que é sessenta e trinta, né? Sim, sim. Onde é mais complexo que não tem muito uma regra é o tal do contrato... Então, aí acaba ficando oitenta e vinte. Quando a gravadora investe o dinheiro. Né? Você vê menos, mas a gente tenta brigar por vinte. Você tenta brigar por vinte, né? É. A gente tenta. Tenta sempre. Não, é bom pra galera ter parâmetro, né? Claro, é um parâmetro. Mas as pessoas têm que entender. Se você chega com o teu fonograma pronto, aquela gravadora não investiu nada. A não ser que ela compre o seu fonograma. É, mas não vende, não. Eu também acho que não. Não. Agora não. Tenta ver, né? O que que vai dar. Acredita nele. Só licencia. Aí, padrão é setenta e vinte. Setenta e vinte, setenta e trinta. Padrão. De licenciamento. É, isso é importante de falar. Eu acho que uma outra situação é que eu sempre tenho dúvidas. Como que eu, artista, porque às vezes tem um almoço, né? Com um cara, seja um selo, ou um gravador, ou uma distribuidora, o que for. Cara, a gente vai botar muita grana em ti. Pô, a gente vai botar pra fuder. Né? Fucking power. Como que eu garanto que o fucking power que tá sendo dito no almoço, com o champanhe, o caralho, vai ser aplicado no mundo real? Existe como garantir isso? Não. Não tem como você garantir. Nenhuma prestação de contas você consegue ser, você acredita nas prestações de contas. Por exemplo, todas as prestações de contas, você tem que ter uma noção do que... Tá igual? Como é que a gente faz essa comparação? É... Eu cuido também da Orquestra Pedro Brás Sinfônica. Dentro de um fonograma, tem 82 músicos. Uau. Se uma pessoa está recebendo diferente da outra, tem coisa errada. Daquele fonograma. Aquele fonograma, ele não pode ter tocado 16 vezes pra uma pessoa e tocou 50 pra outra. Porque o fonograma tocou. É uma coisa só. Não tô falando pessoalmente, que, por exemplo, Felipe Prazer toca mais do que um outro músico. O cara é os pala, o cara grava com outras pessoas. Então, não é o rendimento dele, é o rendimento do fonograma. Sim. Então, aquele fonograma com os 82 músicos, eles têm que ganhar igual. Agora, você recebe o relatório do Ecades e tá lá dizendo que aquele fonograma tocou 60 vezes, eu não sei se foi 50 ou 200. Eu acredito que seja 60. como que você vai saber se realmente uma auditoria, uma coisa, enfim. Agora, eu, voltando às promessas, né, vou botar um milhão de marketing em você. Tem como eu botar isso em contrato? Tem. Tem. Tem, você bota, vou gastar um milhão de marketing. Tá, como é que vai ser gasto isso? A minha equipe de marketing, ela me custa 100 mil. Você vai ter que acreditar que só vai ter 900 aí. Aquela galera ali já custa 100 mil. Vou botar nesse lugar, vou botar nesse aqui. Já teve uma vez um trabalho de uma banda que eu cuidava que apareceu no metrô. Aí, a empresária me falou assim, mas eu não autorizei isso. O meu público não está no metrô. Pois é. Isso é muito louco porque você não tem como comandar se o gasto vai ser um bom gasto ou se vai ser um mau gasto, né? Mas aí você tem que estar azeitado, você tem que estar afinado com a equipe de marketing de onde você estiver. Sim. Por isso que o artista sozinho realmente é muito claro, o artista independente. Então é difícil isso. O que é independente? Ninguém é independente. É, todo mundo, todo mundo, né? Eu concordo com isso. Eu acho que, eu estou te perguntando isso porque vira e mexe aparece pessoas que falam pô, mas ele prometeu que ia botar isso, ciclano prometeu. Eu falo, tá no contrato? Aí eu falo, tá, cara, mas aí depois a gente foi ver que pô, custou tanto uma parada que aí eu falei assim, cara... Nota fiscal, é, tem nota fiscal. Ah, mas não tem porque o rádio não dá nota fiscal. Eu falei, pô... É complicado. É complicado, né? É complicado. É, e a outra coisa que eu queria te perguntar é que isso eu não sei mesmo. Por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que tudo é recupable, né? Então o cara gastou um milhão no teu clipe, isso... No Brasil, o investimento de marketing não é recuperável, né? Na maioria dos contratos. Depende. É recuperável também. Mas é de praxe? É de praxe. Ou seja, se esse um milhão aqui foi mal gasto, você passa a dever um milhão. Exatamente. Qual o nome disso juridicamente? Sobre o que ficou na hora que eu vi no contrato, assim... De custos recuperáveis? É, o que é recuperável ou não. Não, ele vem assim, um valor... Um valor de verba de marketing recuperável. E se não tivesse a palavra recuperável, é porque não é. É uma coisa muito importante. Se no teu contrato tiver escrito adiantamento, o cara tá te adiantando. Isso eu sei. Acabou-se. Ele é recuperável. Se o cara tiver dizendo assim, olha, eu vou remunerar, cem mil reais. Isso só não é tão ruim porque é muito mais barato do que pegar o dinheiro no Itaú, né? É, porque fica um dinheiro ali meio a ele, né? Se você tiver uma aproximação da equipe de marketing, o negócio funciona. Agora, se você também largar tudo na mão, é isso que eu falei. Alguém disse lá pra gravadora que o teu público não está no Petro? É, o artista tem que ser atuante junto com o seu empresário, com a sua equipe. Se ele for sozinho, ele tem que ser uma máquina de trabalhar. Não, exatamente. Eu acho que você tem que se aproximar das pessoas. Você tem que ter as pessoas certas. Sabe? Vou arrancar o primeiro papelzinho aqui e vou falar aqui, ó, gente. Fuja da palavra recuperável. Não é isso? É, de uma certa forma mas vai ser complicado porque pra você fugir da palavra recuperável você vai ter que fugir da palavra adiantamento. Não, não, mas tô falando sem adiantamento. Tô falando assim, assinei contrato com uma empresa, seja gravadora, distribuí, seja lá o que for e aí vão botar cem mil no meu clipe. Tem que, se tiver recuperável do lado daquilo ali, já era. Então vai ficar ali. Você que tá pagando. Eu sei que como produtor me falaram assim, foge da palavra cross-colaterização, né? Que ou seja, a dívida daquele fonograma fica... Vai ser recompensado pelo outro. É, então essa é uma palavra que eu olho sempre assim e eu falo cross-colaterização eu aprendi. Recuperável mais uma. Mas, por exemplo, também depende do poder de barganha do artista. Sim. Porque às vezes a gente vê coisas assim, esse selo aqui ele rende muito. tá lançando um artista novo. Quero apostar nesse artista. A gravadora vai apostar no artista. Se eu não me recuperar em um ano e meio nesse artista aqui, eu vou fazer a cross-colaterilização nesse contrato principal, ok? Aí o selo fala assim, tudo bem, mas esse cara vai bombar. Às vezes bomba, às vezes não. Porque aqui o selo... Por isso que é tudo muito caso a caso. A gente não dá pra generalizar. Porque às vezes é justo a cross-colaterilização. Nesse sentido. O selo tá aqui e ele precisa de alguém pra apostar no artista dele. Sozinho. Sozinho ele não consegue. Então, vamos lá. Alguém vai e chega junto. Uma gravadora chega junto. Mas você... Aqui tá ganhando muito dinheiro. Porque são 15 bandas, vamos supor. O cara é novo. Tudo bem, eu aposto aqui. Mas se não der certo, você vai me pagar com esses outros caras. Beleza. E aí é saudável. É, mas é complicado. Ah, o Pretinho tá mandando tirar a água da frente. Eu já deixo isso que já virou. Outro dia ele falou assim, sua esposa está te ligando. Eu fico lendo tudo ali. Eu vi uma vez num livro sobre a gravadora Merge e eles falando justamente sobre isso, né? Que o cara falou, cara, a gente no auge das gravadoras lá nos anos 80, o cara mandava a gente de primeira classe pra ter uma reunião do outro lado do país. Mas quem tá pagando isso é o Led Zeppelin, o Pink Flamp, os outros, né? E isso acontece até hoje, né? Ah, deve acontecer. Bem menos, né? Bem menos. Porque você acaba... Os gravadores juntam com essa bala toda, assim. Bem menos, né? Mas é verdade. Você acaba um... Um vai pagando pelo outro, né? É que nem banco, né? É igual banco. É. Eu acho que foi o Carlos Mills que falou, querido, que veio aqui e falou, olha, evita a palavra sessão. É. A gente acabou de falar. Sessão também é uma outra... Né? É. O Mills estudou comigo no colégio. Ah, é? Vocês foram amigos de colégio? Era muito legal, né? É. Um pouco mais velho que eu. E apaixonada pelo que faz também, né? Apaixonada também. Ó, vamos olhar o livro aqui? Ah. Eu tô muito bem acompanhada nesse livro. É? Pessoas acreditaram no meu trabalho. É, eu vi aqui que tem uma turma cascuda de... O Alceu escreveu a orelha. Nossa, Roberto Medina. É. Querida, ele fez a contracapa pra mim. Pô, que é isso? Olha o seu Valença. O seu fez. Tá vendendo onde? De todos os lugares digitais? Amazon, etc. Tem e-book também, tudo. Mas é mais legal comprar na livraria Literis, que é a editora. Eu adoro papel, né? Também. E esse papel é bom. Não arrepia. Também. Quem fez o prefácio pra mim foi o meu grande querido Marcelo Castelo Branco. O pós-fácil foi o Sidney Sanches. Tem depoimentos belíssimos aí de Menescal, Antônio Adolfo. Pô, só fit poderoso, né? Usando a palavra... Contemporânea, né? Pois é. E aí eu pensei lá atrás. Eu vou trabalhar com quem? Sim. A primeira pessoa que entrou no meu escritório que eu falei, cheguei lá, foi Nilson Carvalho. Olha só. Eu falei, nossa, essa deusa entrando aqui. Ajudei ela nos contratos, tudo bacana. E aí foi, e aí você vai, você vai caminhando, mesmo é engraçado como o seu trabalho vai chegando, né? De boca em boca, vai... E hoje eu trabalho pra muita gente bacana. E é incrível, né? O trabalho bem feito, ainda mais no mercado nosso, que ele sempre foi muito informal, né? É. Muito na intuição e todo mundo sonha muito, então os contratos assinados, sem ler... Eu tenho que tomar um cuidado, justamente por conta disso, porque você quer ajudar, você não tem horas de trabalho. Às vezes você tá assim, quando chega uma mensagem, você vai, você quer ajudar, meu Deus, peraí, 11 horas da noite, você tá trabalhando. Eu sou igualzinho em você. É, mas é porque a gente ama o que a gente faz. É, e você sabe que aquilo é muito importante, porque ainda mais quando a artista é grande, né? Não é só o licenciamento ou a cessão de direitos de um... por um fonograma, né? Às vezes é uma campanha publicitária, é um monte de coisa que um termo que... Alguém... Ah, o Mug Canazzi tava contando aqui de um caso que eu não vou lembrar nem o nome de quem fez o contrato nem de quem assinou, mas se eu não me engano é um artista argentino que o empresário, o Leibo, agora eu esqueci, no videoclipe do artista tinha uma hora que ele assinava um contrato no videoclipe, era parte da cena, aí o cara foi lá e botou o contrato de verdade pro artista assinar. Olha só! Cara, eu já peguei tantas coisas, eu já vi numa cena dessa assim também com gravadora, foto, aquela coisa toda, artista assinando no campo da testemunha e o Jesus do céu. Era o contrato verdadeiro, né? Acessão de foto para o meu dedo do céu. Aí acabou, a gente tira foto, tudo isso aqui, depois, a gente diz que você pode imprimir de novo, porque ela assinou no lugar errado. Não, e assina sem ler, uma galera assina, né? Não, isso até eu tinha lido, mas na hora de assinar, na hora de fazer filmagem, na hora de... eu da testemunha, eu, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Bom, mas pra filmagem funcionou, né? Eu acho que... Fez um trabalho muito bacana pro... Olha, Antônio Adolfo, o que é isso? É um querido também. Fala, desculpa. querido. Eu fiz um trabalho muito bacana pro Marcelo Cachalo Branco, na UBC. É, eu anotei aqui, que é... Eu anotei as coisas que eu ia falar, só pra eu não perder o raciocínio, que a gente tá com o livro aberto, que é a questão dos herdeiros, né? Que é um trabalho lindo que vocês estão fazendo juntos. Me fala um pouco dos capítulos aqui. Deixa eu ver, que eu acho que seja importante que a gente possa falar aqui, até pra estimular as pessoas a... a lerem o livro. Sabe o que eu acho bem importante, mais importante, hoje em dia que eu tô vendo? A questão da herança. As pessoas não sabem o que fazer. O artista, infelizmente, falece. E os herdeiros, uns são ligados, outros não. E os herdeiros chegam e falam assim, esquecem, deixa pra lá, ah, não, não tem. Meu pai morreu sem bem nenhum. Como não? Não é compositor? Ah, mas isso é bem? É, é um bem. Pra lei é um bem móvel. Então é um bem que você tem que fazer um inventário disso. Então, assim, existe uma questão dentro da UBC que a gente até chegou a uma... uma coisa bacana, né? Pra agilizar isso, tem coisas, tem herdeiros notórios. você sabe que o cara é herdeiro, os documentos são super viáveis, eles são legítimos, tem uma produção de prova ali inequívoca. Você faz um procedimento interno dentro da UBC, pedindo a transferência de titularidade, porque o autor, ele falece, os herdeiros são titulares de direito. O herdeiro não vai ser autor nunca, né? Eles são titulares de direito. Então você faz a transferência de titularidade pros herdeiros receberem, continuarem recebendo. Processo simples até aí. Simples. E pronto. Isso é uma coisa que até a gente implantou lá na UBC, muitos anos atrás, com o Sidney Sancho, eu falei, cara, vamos ajudar essa galera. Tem muita gente que não tem, realmente, dinheiro pra abrir um inventário. E não que não precise. É importante, porque quem paga mal, paga duas vezes. Então, realmente, a UBC ficava preocupada, pô, mas esses são os caras, as gravadoras, as editoras, cara, mas esse é o herdeiro? Porque quanto mais a gente vê aí, né, de abre um inventário, cada hora aparece um filho, aparece um sobrinho. Ah, testamento aqui pra mim. Um sobrinho do nada apareceu com um testamento. Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo. O que é que é o ideal? Você fazer um inventário. Você pode fazer um inventário de duas formas. Tem uma simplérmica, hoje em dia, que você vai no cartório, cartório de notas, é isso que você vai reconhecer firme. Eles fazem inventário ali. Não pode ter briga, não pode ter menor e não pode ter testamento. Aí você vai lá, faz, em um mês está resolvido o inventário. Você pega aquele documento, vai na sua sociedade de gestão coletiva, vai na editora, vai na gravadora. E aí, você resolve ali. Então, isso é muito importante. As pessoas terem essa consciência, porque assim, ah, meu pai, ah, não rendia nada. E outra coisa, falam assim pra mim, pra que eu vou regular? Eu vou regularizar essa música. Ela não toca mais, as coisas voltam. Ô, o Aluísio Reis veio aqui e falou sobre isso. Cara, de repente, a música não te explode, um TikTok, é uma música de 50 anos atrás, né? E aí, eu sempre fui dessa, sabe? De chegar e falar assim, não, não custa. Deixa regularizado ali. Você, se tocar ótimo, se não tocar, não tocou. Mas se tocar, você não fica retido o dinheiro. porque as pessoas reclamam tanto que não tem, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, os herdeiros. Ah, meu pai nunca recebeu esse dinheiro, depois que ele faleceu, tocou a beça, porque também tem isso, a pessoa falece, começam a tocar novamente, depois também para, e eu não recebi. Você foi avisar? Não que a pessoa faleceu, porque às vezes você entra na televisão, mas que você é o herdeiro, que você tem direito a receber isso. A conta bancária está atualizada, cadastro dentro da sociedade de gestão coletiva, seja na gravadora, está atualizado? As pessoas também não têm bola de cristal, né? Por isso que eu acho isso muito importante, porque é onde encontra tanto o direito orfanológico como o direito autoral, que as pessoas às vezes não se tocam. Isso é comum? É. Me fala então do que vocês fizeram, porque vocês foram atrás dos herdeiros, né? Então, pois é, o Marcelo me chamou assim, Marcelo é um queridíssimo, fã dele, muito fã. Eu também. Eu nunca vi do Marcelo um gesto menor, pelo menos comigo, assim, um cara incrível. E ele chegou e falou assim, Fernanda, tem um projeto aí para você me ajudar. Tá bom, o quê? Como eu sei que você mexe com o inventário, tem herdeiros aqui que não estão recebendo os dinheiros, o dinheiro que deveria. Tá. Por vários motivos. Ou a gente não sabe onde estão os herdeiros, os herdeiros não vieram atualizar o cadastro, ou a gente não sabe nem se tem herdeiro ou não. E tem um dinheiro aqui retido, né? Por quê? A pessoa não morre e automaticamente vai para o domínio público. A não ser que ela não tenha herdeiro nenhum, nem para baixo, nem para cima, nem os colaterais. Mas até você descobrir... Se eu morrer e não tiver ninguém para cima, para baixo, para o lado, vira domínio público imediatamente. Imediatamente. E aí fala assim, mas não entra imediatamente assim a ponto de... Você primeiro precisa saber que não existe ninguém. E é raríssimo não ter ninguém. É, até porque sempre aparece um... É uma coisa que é legal fazer. Eu também acho que não tem nada de mais e que eu até incentivo. Cara, deixa para alguém. Para que eu vou entrar no domínio público, né? De imediato. Deixa para alguém. Eu posso deixar para uma ONG, por exemplo? Pode, claro. Pode ser pessoa física ou jurídica? Pessoa física, pessoa jurídica. Com certeza. E aí a pessoa continua explorando. Aí tem o decurso do tempo natural da lei, né? 70 anos depois da morte do autor, do ano subsequente. Se o cara morrer em novembro, começa a contar só em janeiro do ano seguinte, né? Não é morrer ou começa a contar os 70 anos. Mas enfim, então aí o Marcelo me chamou para... E foi um projeto muito bonito, porque a gente tinha pessoas para procurar uma lista enorme. Aí eu falava assim, cara, os herdeiros da Taufo Alves, gente, o herdeiro do Ezequiel Neves, os herdeiros de... Aí o trabalho foi muito mais de FBI, né? De achar as pessoas, né? A Glaucia trabalha comigo, batia no último endereço, vamos tentar achar. E, pô, Zilmar da UBC, incansável, Tauro, incansável. O último e-mail que você recebeu dessa pessoa, vamos achar um telefone, vamos achar... A gente fez um trabalho, ligamos para algumas pessoas, bateram na nossa cara, porque achando que era trote, fraude. Claro, olha, você tem dinheiro para receber. Nunca, né? E, quando a gente realmente conseguia essa legitimidade, as pessoas acreditavam na gente, eu falava assim, ó, entra em contato com a UBC, para depois você volta para a pessoa acreditar mesmo, né? Pessoas choravam, a gente ficou querida, a gente virou, né, queridas de muita gente, porque, por nada. Porque o Marcelo simplesmente resolveu fazer um trabalho para, vamos entregar o dinheiro de quem é, para entregar, o dinheiro que é devido para as pessoas, vamos entregar esse dinheiro, para, porque é deles e está aqui parado, né? Enfim. Está tocando. Está tocando, continua tocando e acaba regularizando. Então, foi um trabalho muito bacana. Eu sei que é uma, quem enxugar gelo. Por quê? Porque as pessoas esquecem de atualizar os bancários, porque esses titulares também falecem, aí deixam os filhos, os netos, e pessoas não sabem, né? Ah, mas é legal a iniciativa de fazer esse trabalho, né? Foi muito bacana. Vocês fizeram isso por quanto tempo? Cara, a gente ficou, a gente tinha uma lista, sei lá, de duzentas pessoas para procurar. A gente levou, acho que praticamente um ano procurando essas pessoas. E conseguiram todas? Conseguimos, muitos, muitos. Algumas pessoas, a gente não tinha confiança também nos titulares de direito, que diziam para a gente que era, ah, eu sou o herdeiro. Não tinha documento para provar? Não tinha, era uma coisa meio complicada, então assim, a gente, aí fizemos a análise de risco, que é o trabalho também do advogado, assim, isso aqui tranquilamente, esse aqui não. E aí, o dinheiro continua retido lá, enfim. Vem cá, eu tenho perguntas para você que eu não sei se é muito da tua área, mas é porque me perguntaram isso, né? Porque a gente tem assim, Vira e Mestre tem essas brigas de banda. Sim. Então, a gente tem essa briga clássica do filho do Renato com os outros legionários, né? Aí, outro dia, Paulo Ricardo, brigado com a galera do RPM. Qual é um jeito seguro para se montar uma banda e que isso não dê briga depois, por exemplo, para herdeiros? Sim. Contrato. A começar pelo nome da banda. Você pode transformar o nome da tua banda numa marca. Hoje em dia, o INPI aceita vários titulares da marca. A gente está registrando o grande encontro, que é o Alceu, a Elba e o Geraldo. Em algum ponto não aceitava, né? Não, você tinha que escolher um. Isso é o que dá muita merda com banda, né? Mas é isso que acontecia. Quem morre, aí o filho diz é meu. É, aí o que deveria acontecer? Vamos supor se isso não acontecesse mais agora. A gente elegeu o Alceu Valença para ser o titular dessa marca. Você tem que fazer um contrato com os demais integrantes da banda dizendo, olha, por força de lei, a gente tem um impedimento de colocar todo mundo como titular, mas tudo isso em todo mundo assina. E isso é legal. É legal, é válido. É o que chamam de contrato de gaveta, né? Teoricamente. O ideal para mim seria que todos os contratos fossem de gaveta porque você não ia mexer naquilo ali. Se você precisou mexer naquilo ali é porque já não deu certo. Entendi. Então o ideal é a banda vai lá... Isso é começar pelo nome. Entendi. Começa pelo nome. Pelo nome. A marca, você já registra como marca. E depois, entre si. Como é que vai ser essa banda? Porque existe, por exemplo, Tiago e Tayemi é uma dupla que troca. Tem vários Tiagos, vários Tayemes. Aquilo é uma dupla que não são ligadas às pessoas físicas originárias daquilo ali. Então você... Você primeiro vai começar com isso. O que a gente vai ser? Legião urbana. Vamos ser nós? Ou o dia que alguém não quiser vai entrar outro no lugar? O empresário é sócio ou não é? Exatamente. Aí tem um milhão de combinações. O papel aceita tudo. Então você tem que chegar e combinar e o que está combinado é justo também, né? Você foi lá, você assinou, agora ano que vem mudou, passou um ano, agora eu não quero mais assim. Tudo bem, a gente faz um aditivo ao contrato. Olha, mudou. É que nem contrato social que vai saindo um sócio e vai entrando outro. Tem várias alterações no contrato social. Sim. Então, assim, isso é uma das coisas que a banda pode ser uma sociedade, uma sociedade empresarial. Pode ser uma pessoa jurídica que é na participação decidida, que é dona daquela marca. Isso. Existem vários arranjos. Aí a gente encontra o direito autoral com o direito empresarial. Se eu for falar direito autoral com o direito... Vai dar outro livro. É porque esse movimento, né, artístico, ele vem da intuição, vem da expectativa do sonho. Então, se fala muito pouco dessas coisas, porque eu acho que... Porque é chato. E é uma coisa, eu tive banda, assim, é tão difícil dar certo, né, que as pessoas estão ali e começam uma banda e... Só que hoje, cara, antigamente tinha um caminho, né, você tinha que ir numa gravadora, gravadora que te contratava, você ia fazer TV, rádio. Hoje você pode estar brincando de ter banda e faz um vídeo meio estranho, viraliza, você fica rico. E tudo isso tá mal definido, né? É porque começou com uma brincadeira, não começou organizado. E hoje brincadeiras as pessoas podem viralizar. Sim, é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Aí, de repente... É o que você falou, vocês lidam com... Vocês estão com sonhos, vocês estão com... A gente tá lidando com os sonhos de vocês, mas a gente tá lidando também com expectativas, né? Então, o que tem que tomar cuidado também, o conselho que a gente dá, é... Não tem problema você ter expectativas, você só não pode culpar o seu empresário por aquilo não ter dado certo. Né? Expectativas, todo mundo tem. Não faz mal, né? Mas é porque mistura aí o sonho, né? Também. Então, por isso que eu sou da advocacia preventiva, de você chegar e falar assim, olha, tá tudo bem, mas, pô, mas você vai querer fazer um contrato comigo? Pô, eu sou teu irmão. O fórum tá cheio de ex-amigo. Ele só tem ex-amigo. Inimigo não chega nem no fórum, não faz negócio. Família, então? É. Pois é. Então é pra isso. O ideal é você fazer um contrato que você não sabe nem onde ele tá, porque você não precisou mexer nele. Ah, é o sonho, né? É isso. É isso. O meu sonho é que os meus contratos todos não sejam nunca utilizados, porque deu certo a relação. Né? É, é importante falar sobre isso. É tipo, se você for uma banda, cara, faz tudo antes. Sim. Porque hoje, realmente, há 20 anos atrás, só na hora que foi assinar com a gravadora que se decidia todas essas coisas, né? Então, hoje eu acho que como pode um meme viralizar e de repente você ser o artista número 1, eu acho que a questão da marca que você falou, né? Quanto que cada um ganha. É, e você fica no contrato. Né? Você vê qual o percentual. Ah, olha só, eu sou o principal, eu tô chamando vocês para fazer parte da minha banda. A banda é minha. Eu vou ficar com 50%, o resto dos 50, eu vou dividir entre vocês. Ou não. Todo mundo junto. Então tá, nós somos quatro. Um quarto pra cada um. Se um sair, o que é que acontece? Exatamente. Então, assim, vamos combinar aqui, já deixar combinado. Por exemplo, Cidade Negra, hoje tá uma briga do Tony com o Lazão e com o Da Gama, né? Essas brigas, eu nem me meto, né? Veio Cidade aqui, eu só pergunto a história deles e se vai vir o Tony, a mesma coisa. Mas eu fiquei pensando como que isso poderia ser resolvido, né? Mas cai no mesmo legal, a marca tá no nome de um por algum motivo da época. E aí, por exemplo, a briga, ah, mas o cantor sai e canta o repertório da banda. E aí, aí o outro impede da banda usar o nome. Então, acho que hoje dá pra gente pensar em todas essas, né? É o que você falou, o direito preventivo, né? Sim, exatamente. Vamos deixar aqui tudo claro. Se o coleguinha quer o cantor sair, o que acontece? Como que a gente pode ser remunerado, né? Ou pelo menos que... E é mais fácil você pensar nisso antes enquanto não tem dinheiro envolvido. Porque aí todo mundo fica fofo, né? É. Todo mundo senta, todo mundo é justo, tem bom senso quando não tem nenhuma possibilidade de dinheiro envolvido, né? Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Que mais, assim, que a gente pode falar? Olha, uma coisa boa do livro. Ele... Eu fiquei muito surpresa porque, na verdade, quando eu te falei, eu só quis escrever um livro, né? Eu tinha um sonho de escrever um livro pra aquelas pessoas que nem eu, no início, um livro que eu queria ter lido. E eu tive a grande surpresa desse livro de se transformar num curso. Então, a Anitta Carvalho do Music Rio Academy, ela me convidou, ela disse que adorou o título, foi o que chamou a atenção dela. E ela falou assim, Fernanda, quero o livro, quero que você faça do livro um curso aqui. Mas, Anitta, meu Deus, coordena esse curso. Eu falei, cara, eu sou só uma advogada, só sei ler contrato, mas vambora. Tá bom. E aí, liguei pra umas pessoas muito queridas, que eu adoro e que eu confio muito, e falei, olha, meu livro virou um curso. Vocês podem dar essas aulas? Tá bom. Aí aconteceu agora em maio, o curso. E foi muito bacana, o curso. Você foi pro palco? Não. Isso aí eu deixo pros meus artistas. Eu dei duas aulas, eu tava, foi online, tudo online. Na verdade, eu acho que todos os cursos do Music Rio Academy, todos os cursos são online. Por conta da pandemia, né? Eu acho que já era assim. É. Sabe? Eu acho que o único curso que era presencial e é, ou não sei se ainda tem, é o tal do backstage que eles têm, que aí é no palco mesmo do Vivo Rio, né? E o curso foi muito bacana. Turma esgotada, fiquei muito feliz, pessoas muito interessadas e tive a surpresa vindo pra cá de receber uma mensagem da Ariel, trabalha lá. Olha, nova turma, 20 de setembro. Oi? Segunda edição do curso, ele tá sendo procurado porque atendeu as expectativas, né? Pra muitos, superou a expectativa, né? Por conta do, de ser objetivo. Quero que a gente, quero que eu queria, que fosse objetivo mesmo. É um artista, ler rapidinho, entender, né? Mas repito, gente, é bom saber, mas é melhor ainda saber e quando precisar assinar um contrato importante, né? Tá sempre... Tem que estar assessorado. Mas eu falo de todos os profissionais, Eu não digo só de advogado, não, eu digo de empresário, eu digo de... Todo mundo tem que defender a sua parte, né? Exatamente. E eu acho que quando você tem essas pessoas, quando você é bem cercado, cara, a chance de dar errado é tão pequena. Não digo de você estourar e ser um sucesso, porque isso tem outras coisas envolvidas, tem a música, tem estrela, eu acho que tem muita coisa envolvida, você tá no lugar certo, na hora certa, enfim. Mas você pode ser um cantor, você pode ser um artista e você não ter surpresas desagradáveis quando você é bem assessorado, quantas histórias você não deve ter escutado de empresário que roubou o artista? Não, e artista que abandona o empresário. Também. Tem de todos os tipos e tudo mal amarrado. E é engraçado que você vai conversar e aí você fala, cara, mas não tinha contato. Pô, a gente era irmão. É isso. Isso é o que mais acontece, Sempre, sempre, a história é sempre a mesma. Sempre a mesma. E a gente era irmão, aí na justiça, como você disse, tá cheio de irmão. Tá cheio de ex-amigo. De vida, né? Ex, porra, cara, a gente era muito próximo, né? E aí é mais complicado, por quê? Porque as pessoas também se relacionam na raiva, né? Sim. E aquele laço não se desfaz. Porque se você desfizer esse laço, essas pessoas não se encontram mais e elas querem continuar se relacionando. Elas têm um afeto, no sentido de um afetar o outro. Só que levou pra esse lado. E tem pessoas que gostam de se relacionar, sim. E aí como é que se desfaz isso? Administrativamente, amigavelmente, não desfaz. Porque a pessoa não quer. Ela vai arrumar esse, essa orelhinha do livro vai fazer com que eu não assine ele. Eu vou me embora. Mas no fundo, no fundo, quando você vai ver, o direito também é muito ligado à psicologia, né? E você começa a entender, assim, não é isso. Ele não tá brigando por causa desse Reut, ele não tá brigando por causa da Mar. Tem uma mágoa ali. Tem alguma coisa que aconteceu ali, sabe? E aí ele tá usando isso como um pretexto pra não desfazer a relação. E aí é complicado pro advogado. Nossa, psicologia. É, mas é isso mesmo, né? Tem gente que briga só porque tem raiva mesmo. A gente vai ficar duro juntos, mas eu não vou te facilitar, né? É. Inventário também. A pessoa se relaciona na dor. Às vezes, você não é próximo daquele teu irmão e aí você, no inventário, tem que se relacionar pra poder resolver. Se acaba o inventário, acabou a relação. Eu me lembro da peça Partilha. É, pois é. Que maravilhoso, né? Porque é bem isso mesmo, né? É isso, é isso. Cara, eu já vi famílias por conta de testamento, de coisa mal resolvida, brigarem e é triste você olhar e falar que as pessoas se amavam e aí o dinheiro, né? De repente, aquilo fica, principalmente quando a família tem uma grande mente, né? Que é uma pessoa que é o dono do dinheiro e toda a família... Quase o patriarca. É, quando as famílias tem patriarca, isso dá muito problema, né? E é uma responsabilidade do patriarca resolver, porque senão depois vai ficar todo mundo num lugar péssimo, né? Vem cá, a gente tá aqui, ó. Breves conceitos de direito autoral do autor e seu histórico, né? Eu, é engraçado, tenho vindo pessoas muito, muito, muito incríveis de direito autoral e as pessoas têm dúvidas básicas, né? Sim. Então, por exemplo, o que é uma editora? Um artista, um compositor deve abrir a sua editora ou deve só registrar obra ou deve abrir uma editora e ser administrada por uma major? Me fala um pouco a sua opinião sobre isso, já que a gente tem muitos artistas aqui assistindo a esse programa. Eu acho que se você puder abrir a sua editora, abre a sua editora... Desde o início. Desde o início. Administre a sua obra. Mas se você não tiver braço, porque às vezes também depende do tamanho do teu catálogo. Sim. Dá pra quem sabe administrar, porque tem um sistema, tem toda uma questão de você poder receber o dinheiro. Por exemplo, a editora recebe direito de compositor, dos compositores, né? Dos autores. você tem execução pública, você, sozinho, como compositor, você se filia, você consegue receber. Como é que você recebe no digital? O Spotify não fala contigo. É o direito de reprodução, são duas coisas diferentes, né? Na OBC você vai receber o direito de execução pública, mas o direito de reprodução? Você, como é que você vai receber? Então, hoje em dia, existem algumas formas. Existem umas empresas que trabalham com isso e existe a UBEM também, que é a União Brasileira das Editoras Musicais, que recebe. você tem que estar nesses lugares. Mas, o conselho é, se você puder, tenha o controle das suas obras. Dê pra alguém administrar pra depois você poder retomar. No capítulo aqui de direito autoral no ambiente digital, que eu tô achando muito legal, porque não são muitas páginas, né? De um capítulo pro outro. Você conseguiu resumir bacana, né? Pois é, mas a ideia era essa, de fazer um livro. Eu tinha uma meta de cem páginas no livro, mas ele passou um pouco. Me fala um pouco mais, porque esse é o assunto do momento, né? Dá o passo a passo. Como que essa pessoa faz pra receber o de reprodução? Então, você também recebe como direito de execução no ambiente digital. O autor recebe o dinheiro de execução pública através da sociedade e gestão coletiva. Tá resolvido o autor de execução pública. O autor também recebe o seu dinheiro de direitos de reprodução, que é o que a gente falou agora. Ao bem é um dos caminhos. Existe a Abramos Digital em outro caminho. Existem as agregadoras. A OneRPM também recolhe o autoral. Não é a gestão coletiva que eles fazem, tá? É uma gestão individual. São pessoas que recolhem do Spotify e te passam. Isso é uma coisa. Os conexos. Hoje em dia, o ECAD não arrecada os conexos. Porque precisa de uma autorização. E os produtores fonográficos, as gravadoras, não autorizaram a gestão coletiva. Elas fazem por si só. Então, o Spotify... Estou falando do Spotify pra dar um exemplo. Pra simplificar a vida. Isso se aplica a Apple, o Deezer, o Tidal e todos eles. Então, o Spotify paga diretamente para as gravadoras. E as gravadoras têm a obrigação de repassar para os titulares ali do conexo. Que a gente estava falando, são os intérpretes, né? E não repassa para os músicos porque não tem contrato com os músicos. Sim. Mas repassa para os intérpretes. E ela é produtora fonográfica e ela recebe a partezinha dela. E se eu sou um cantor independente? Se você é um cantor independente, você tem que estar... Um canto-autor, né? Porque aí a gente está falando da obra. Não, mas aí a gente voltou para a autoral. Sim. Por isso voltei para o autoral. Tá. Se você... O autoral você vai receber através da sua editora, da editora que te administra. Se você é um intérprete, você vai receber através do produtor fonográfico. Se você é o produtor fonográfico pequenininho, você também pode ser administrado por um outro selo, por uma outra gravadora. Você pode ser administrado por uma média. E aí você recebe através dela. sozinho, você não recebe. O Spotify não vai falar com você. Eu estou fazendo perguntas que eu já sei a resposta porque as pessoas não entendem. E como... É complicado mesmo. Esse processo é um processo que você tem que ouvir duzentas vezes para entender de verdade. Eu também. Você passou por isso um pouco, né? Com certeza. Eu passo isso todos os dias em relação ao ambiente digital. Porque para mim, o tal do UGC, Content ID, esses mecanismos, isso não é jurídico. Mas eu preciso entender porque eu vou ler um contrato, vai ter uma cláusula falando sobre isso, eu vou dizer, mas o que é isso? Só que eu também preciso escutar algumas vezes. Primeiro você recebe um bolo de informação. Aí você processa pouco. Depois você conversa de novo. Peraí, senta aqui de novo comigo e me explica isso. Então, é isso. Até eu entender, por exemplo, o YouTube, o vídeo, o videoclipe, é como se fosse aquela bonequinha russa, né? Tem o videoclipe, dentro tem o fonograma e dentro tem a obra. Cada coisa ali é paga. Você diz, ah, mas eu tenho uma obra que eu não recebo no digital. Mas alguém gravou a tua obra? Porque o digital, para você falar em digital, você está falando de fonograma. Tem que estar gravado. Mas isso tudo, você vai... Nada do que eu falei até agora é jurídico. Só que você vai entender. Por isso que é importante repetir, sim. São protocolos, né? Você tem que fazer aquilo para receber aquilo. Para receber, porque eles... Como são coisas diferentes, a obra é única. Agora, fonogramas são vários. Existem várias gravações de Dia Branco, por exemplo. Mas a obra Dia Branco de Geraldo Zé Vida é uma. É única. Então, você tem uma obra, mas tem vários fonogramas. E cada um recebe pelo seu. Se o Geraldo me deixar gravar e eu quiser lançar pela minha gravadora, escritório cultural, eu vou ter um fonograma pelo escritório cultural. Ele tem a original dele pela Universal, Warner, não sei por onde ele lançou. Quantas regravações você vê? Cada um por uma gravadora. E ele recebe a parte autoral de todas elas. O que o digital paga exatamente hoje para as pessoas saberem? O digital, ele paga tanto o autoral quanto o conexo. Ele paga os dois. O que a gente tem que tentar melhorar aqui são os royalties. E a grande luta do momento é fazer com que os músicos recebam. Porque os músicos não recebem. Toda a parte do conexo vai para as gravadoras. As gravadoras pagam o intérprete por meio dos contratos. Na França teve um ajuste agora, né? Foi. Mas quem pagou foi sair do produtor fonográfico. O ideal, para mim, seria que saísse das plataformas digitais. Cara, mas é engraçado, né? Porque a gente que tem acesso aos balanços, acompanha a empresa, assim, ela é 70-30, né, cara? Ela não é lucrativa até hoje, né? Exatamente. Então, é um negócio complicado mesmo. É uma estrutura gigante, né? Mas as pessoas falam assim, temos que esperar aumentar a base de assinantes porque aí melhora o... Até quando? É, mas a gente também, assim, fazendo auto-reflexão também, eu fui naquela Music of the Future que eu acho que é em... na Georgetown University, lá em Washington, e teve um debate, assim, fervoroso, as pessoas brigando. Eu achei chatíssimo porque eu não saia... Eu nessa dia, em todas as convenções morando lá, não sabia que aquela era de direita autoral mesmo, né? E aí, um cara, na época, ainda não se sabia que as gravadoras eram sócias do Spotify, né? Isso ficou ali meio escondido por muito tempo, né? Só quando fez o IPO mesmo que ficou bem claro que aquilo era aquilo mesmo. E aí, começou a se falar muito de, por exemplo, quando renova o contrato, se aquele dinheiro que vai pra editora e vai pra gravadora, se é da gravadora e editora um FII de renovação ou se aquilo é um advance de plays. Então, essa era uma discussão lá que gritaria todo mundo discutindo e eu fiquei, caramba, isso é um negócio complicado. É uma coisa complicada. É que nem a história do músico aqui, porque as plataformas digitais dizem que pagam tudo. Execução pública, direito de reprodução, pra músico, pra... E as gravadoras, elas só repassam pro intérprete. Se as plataformas digitais estão dizendo que também pagam referente à execução pública, por exemplo, ou até referente à parte do músico, tudo que deveria pagar pra gravadora, ela tinha que repassar. Foi aí a história da França. E aí tem a história dos contratos também, que as pessoas assinam sem ler. Não, e não tem contrato com o músico. Ele cedeu e pronto. Ele recebeu lá dois mil reais pra gravar e pô, não tem um royalty. Não tem nada. Então, as gravadoras não têm como pagar os músicos. eles não têm, vai pagar o quanto. Claro, é toda uma conversa novamente que está se tendo, que aconteceu. A indústria criativa tem que se reorganizar. Tem que se reorganizar. Eu vejo o YouTube mesmo, o Content ID, foi uma revolução ali. Eu, por exemplo, quando eu tenho um artista aqui, eu às vezes gosto de ouvir a obra, às vezes até um músico vem e eu falo, pô, cara, como foi gravar aquela música com o Roberto? Porque as pessoas não têm essa música comentada, e a ficha técnica nos DSPs não existe. Então, aí eu falo, bom, tudo bem, vou perder, porque vai lá um copyright claim e aí aparece, bom, essa monetização vai toda, que eu nem acho justo, porque eu falo, pô, faço um vídeo de duas horas e meia, tenho uma baita estrutura, toco a música por dois minutos, o dinheiro do meu vídeo vai todo pra aquela... Deveria ter uma divisão entre o que é audiovisual, o que é música, o que é etc. Mas legal, sabe? Arrumou-se uma forma. Eu acho que a gente está evoluindo, o que o YouTube pagou ano passado, é um negócio absurdo, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre escutei do Marcelo Castelo Branco e acho que ele está certo, é assim, cara, vamos começar com o que a gente tem, porque o pior é não fazer nada. Sim. Depois a gente reajusta, depois a gente reconfigura a rota. Então eu acho... Vai ajustando o que dá agora, Vai ajustando. Também acho. Melhor do que... Ah, não, não quero receber nada, porque eu acho que não... Não é porque a gente não consegue receber o justo que você não vai receber nada. Começa recebendo. né? Então olha só, aí qual é o cuidado dos contratos? Tá bom, você quer me pagar só isso? Então o nosso contrato vai ser só de seis meses. Porque seis meses a gente senta e conversa de novo. Porque tudo muda, é tudo muito dinâmico. Então eu acho que essa seria a melhor forma. Ficar parado? Não. Então eu não quero receber nada. Se eu não for receber essa miséria? Não. Tem que começar. O Brasil tinha que entrar de alguma forma, né? Tinha que começar de alguma forma num ambiente digital. Você acha que esse movimento que aconteceu na França, o Marcelo até me falou que ele iria me falar com mais profundidade, porque parece que a relação dos artistas na França com a gravadora é diferente da nossa, né? Que é uma relação de funcionário que eu não sabia disso. Não, nem eu sabia também não. Parece que é algo tipo isso, né? Desculpa, Marcelo. Mas também não são todos. É por isso que o sindicato entrou. Exatamente. O sindicato também entrou nesse acordo. A gente podia, quando todo mundo tiver mais clareza do que aconteceu, a gente fazer um vídeo sobre isso que eu acho importante. Eu acho muito bacana também. Eu lembro que o parlamento inglês fez uma análise e falou, olha, pra nós o problema tá nas gravadoras que não estão repassando direito, né? Você acompanhou esse... Sim, sim. Então, também eu acho que é todo mundo entender, né? Tô falando do autor, do artista, do intérprete. Sabe o que poderia ser o ideal? Um cede aqui, outro cede ali, as plataformas... Cada um tirar um pouquinho, né? Mas, historicamente, nunca foi assim, né? Mas sempre é tempo de mudar. É, eu também acho. Eu acho. Eu sou um militante de uma cadeia produtiva da música mais justa, né? Sim. Em todos os sentidos. Eu acho que todo mundo... Cara, é um que tira um por cento pra cá, outro sobe ali. Eu acho, porque eu acho que a balança, que até o final do livro, a balança é essa. O empresário é importante, as DSPs são importantes, as gravadoras são importantes, as agregadoras... As agregadoras... Todo mundo é importante pra mexer, pra fazer a roda girar... O que... Só que aqui, fica pesando pra um lado ou pro outro quando a remuneração não tá justa. É isso. Você tava falando da questão também dos créditos, né? Foi uma luta que aconteceu. O Spotify chegou aqui, eles são do copyright. A gente é do roda ou terra, é outra forma de ver o direito. Não tinha crédito, que não tinha nada. Ah, mas é porque a gente não é... Não importa, aqui vai ter que fazer diferente. Vocês têm que botar ali uma abinha, porque a gente precisa estar na lei. Se vocês não colocarem, vocês estão violando a nossa lei. Hoje em dia, você vê que tem lá créditos. É, mal e porcamente tem os autores... Não, mas é porque a pessoa que sobe é que indica. É a pessoa que sobe. É a pessoa que sobe. Entendi. Não, tem a abinha. É um lugar ruim, né? Porque quase ninguém vai ali. A gente que é apaixonado por música e apaixonado por ficha técnica, a gente vai e nunca tem nada, assim, raramente tem direito, né? Não, mas agora eu já vi que estão fazendo direitinho, porque como é a pessoa que sobe através de uma das agregadoras, né? Não importa, uma das distribuidoras, seja qual você estiver. Quando você sobe a tua música, você dá os... Eu chamo de assets, né? Você dá os... As informações corretas. E aí você coloca ali quem é o autor, quem é o intérprete, quem é o produtor, foi no gráfico. É, tomara que... É porque eu tô sentando com muitas pessoas, evidentemente, ouve o disco junto. Paula Lima, fomos lá ouvir, querida. Tinha informação nenhuma, de nada. De nenhuma música. E vários artistas que eu chego, vamos ouvir aqui, quem produzir, eu pergunto, que não tem. Não tem. Mas é quem subiu. Quem mixou, é a culpa de quem subiu, né? Mas quando a gente olha no catálogo de centenas de milhares de discos... Mas lembra que antigamente também não tinha nada? Antigamente. Não? Não, nos discos não tinha. Não, quando eu comecei a ouvir discos, já tinha, né? É, na verdade, é assim, eu tô falando até mais do ISRC, né? Sim. Você não tem os músicos ali, você não tem... Quando você gera... O ISRC é o acertão de nascimento do fonograma, Da faixinha lá. Não existia isso antigamente. Antigamente existia G.R.A., que era a guia de rótulo de autor. Isso só tinha o nome do autor. Olha, o que eu já fiz pra consertar de músicos antigos... É, eu toquei com Gil, toquei com Caetano, toquei no disco, tá lá o nomezinho dele. Mas não tá no... O que adianta estar no disco? Se é o ISRC que faz com que ele receba dinheiro. Você vai lá consertar. Então, é uma questão de cultura mesmo. Os créditos, né? É o que você falou. Nos LPs, você vê lá quem tocou, você vê os... Eu também adoro, até em cinema, eu fico vendo até o final pra ver os créditos. Passa rápido, né? Muito rápido, eu quero ver qual é a assessoria jurídica, quem trabalhou ali. Não consigo ver. Eu não consigo, eu tenho falta de convergência, então eu fico tentando achar assim, não acho nada. Aí foi, acabou. Fico enjoada. Passa muito rápido. Não é? Fico. E o CDzinho você já abre, já é bonitinho, o disco, né? Bonita, aquela coisa lá. Então, assim, eu fiz um trabalho bastante... pra muitos músicos, né? Bem legal o trabalho de gerar os ISRCs que não eram, não existiam. Retroativos, né? Retroativos. que não tem problema nenhum. Ah, mas a música do meu avô tá em domínio público? Não. Então faz. Cara, eu vejo gente aqui, tem gente que fala coisas fora, né? De que tem gravadora contratos contando capa ainda, entendeu? Contrato antigo, e aí ninguém, né? Ninguém vai ali dar uma geral e vai ficando, né? É que também falta braço, né? Sim, falta braço. Você vai ver os atendimentos, né? Das empresas, tudo. Então, o que eu falo, se você não for... Eu cansei, Renatinho não me deixa mentir. Renato, vou almoçar hoje com você. Chegava de manhã, lá na OBC sentar. Olha, esse aqui é meu artista. Vamos ver se tem retido? Esse outro artista aqui, ó, vamos almoçar, gente. Almoçar e voltava de tarde. Eu ia lá, pelo menos uma vez no mês. Cuidado dos artistas que você representa, né? Cuidado dos meus talentos que eu representava. Não dá pra eles fazerem isso sozinhos. É muita gente. E aí a gente tem que defender as gravadoras, os editores. Não tô justificando. Deveria. Não, sim, sim, sim. Mas é fato. E se é fato, vamos lá, então, fazer. O que eu posso fazer? Eu vou sentar e vou resolver. Gente, a gente tá falando aqui da digitalização de catálogo de muito tempo, né? É. E feito numa velocidade absurda, né? Pois é. Então, é o que você falou mesmo. E no momento que a indústria tava sem grana, que foi subindo, agora que a gente tá vendo uma indústria rica novamente, né? Isso. E as gravadoras subiram sem nenhuma autorização também, né? Teve muita coisa subida, né? Se é que existe esse verbo. É. Muita coisa subida e aí... Depois se vira pra... Pra regularizar os contratos. Alguns contratos já previam, outras mídias, alguma coisa assim. Aí você tem que só reajustar o rótulo porque era muito baixo. Outros contratos nem previam a questão do digital. Então, e aí, verdade seja dita, muitas gravadoras entraram em contato comigo pra regularizar. Não foi nenhum movimento meu, né? Entraram pra regularizar, pra poder ficar... De toda forma, já tava lá. Você tem dois caminhos. Ou manda tirar, ou deixa e ajusta o rótulo. Que eu acho que é o melhor caminho. Você vai receber dinheiro, vai tirar do mundo digital? Essa garotada não vai te escutar nunca mais. Eles não vão, não tem, né? Que nem meu filho pro amigo dele falando assim, vem ver aqui o meu aparelho de CD. Vem ver aqui o disco antigo. Né? O disco, né? Ele, você fala, vem ver aqui. Cara, então assim, é complicado. Essa galera não vai te escutar mais. Eu acho que você vai ter muito trabalho aqui pra frente porque a gente tá vendo essa coisa de metaverso, de... são tantos reusos de obras, né? Daqui pra frente que vão existir. Nossa. E o direito autoral ele tem que se adaptar e a velocidade que as coisas vão mudando. É muito doido isso, né? É muito doido. A gente não acompanha. A gente não acompanha, né? A gente não acompanha. Então você para, tenta entender um momento, NFT, holograma, metaverso, essas coisas todas pra poder entender. E não tem jeito. Você sempre, eu no meu caso, eu acabo tentando entender aquilo ali juridicamente. Porque, enfim... Intelectualmente é uma loucura, né? Mais de 20 anos formados. A cabeça vai assim, né? E aí você tenta... É muito interessante. É muito interessante. Eu me lembro que a discussão se live era show, se live era... Sim, as lives. Quando começaram as lives, aquele anunciante que tá ali, peraí, o que faz com isso? Não, eu tive que entender. E todo mundo teve que entender isso na... Na marra e rápido, né? Na marra. Ah, fez uma live. Você tocou? Tá tudo certo. O ECAD já vai te pagar depois. Salvou, virou um VOD. Aí tem direito de reprodução. A gravadora tem que autorizar, o autor tem que autorizar. Botou uma marca junto, tem que autorizar. Porque assim, que é isso que eu quero. O meu nome é trelado nesta marca. O autor tem esse direito. O autor e a gravadora também, porque tem uma marca aqui. Não, mas eu tô fazendo... Eu sou o Gustavo Lima, tô fazendo um show que tem 700 autores, né? Porque cada música que eu grego sertanejo são muitos autores da mesma música. Então ali tem autores de todas as editoras. Botei a cerveja Ambev. No caso, só as editoras, né? Porque o artista... É só as editoras porque ele estava tocando. Tocando, exatamente. É. E aí a editora, por exemplo, pode vetar que aquela obra esteja cantada com uma cerveja atrás. Claro. Por vários motivos. Até contratual. Cara, o cara tem um contrato com a... É como se eu estivesse usando a música de terceiros num comercial da cerveja. Exatamente. Foi muito levado pra esse lado. É louco, porque é outra coisa. Não é nem aquela, nem a outra. É outro formato, né? Aí você diz, o que que tá acontecendo? Cara, esse mundo tá muito... Eu acho rápido e fascinante, na verdade. Mas deve ser muito difícil pra ler e acompanhar as mudanças comportamentais que vão gerando novos formatos. Não, eu aprendo todos os dias. Todos os dias. Não dá pra acompanhar nessa velocidade, né? Então, por isso que eu acho que você tem que estar antenado, você tem que estar lendo. E você tem que entender que você não vai saber tudo o tempo todo. Não vai. Não dá. Não, cada uma que vem aqui, como você, que fala sobre direito autoral, eu vou... Sabe quando você bota o negócio do iPhone aqui que ele vai lendo o seu rosto? Aí ele fala mais pra cima, vai preenchendo. Sim. É meio isso, né? É um assunto que você não domina. Ele vai cada vez que você reescuta mais alguma coisa se solidifica ali dentro do teu cérebro até a hora que você vai saber o suficiente também, né? Isso. Eu não vou, imagina, ir fundo no direito autoral. É advogar. Não, mas eu acho que hoje é sobrevivência, cara. Sim. Eu acho que um artista, um compositor, produtor, musical, seja lá quem for, tem que entender como que você vai garantir seus direitos, né? E é o que a gente tem falado muito aqui, em vários segmentos, a banda entra no SRC como autor, tem produtor musical que são deals que estão sendo feitos, é a margem da lei, mas isso no hip hop direto, né? É, tem que ter um cuidado com as informações do ISRC, porque às vezes tem um cara que faz lá, ele se coloca como alguma coisa. Tem isso, tem que, o músico acho que tem que sempre olhar, vem cá, podemos olhar o ISRC, né? É, eu falo isso, olha, gravou, fez uma partilhação especial, me avisa, porque, aquela história, né? Assina lá, eu não fico nem sabendo, depois eu vou saber que saiu um feat, mas eu preciso ver se você tá no ISRC ou não, né? E o músico, por exemplo, os ISRC gerados pela orquestra, a gente cadastra todos eles como intérprete, porque o músico ganha menos, e eles são intérpretes e músicos. Sim, mas ele tá lendo partitura, ele tá interpretando, né? É, então você realmente tem que ter esses cuidados, sabe? Mas, é, tudo aprendi com a UBC. Pô, que legal. Olha só, gente, esse é o livro da Fernanda. Eu vou ler e vou fazer vários vídeos falando sobre coisas pontuais, que eu acho que a gente vai soltando essas pílulas de conhecimento e a galera vai assimilando aos poucos, né? É, a sua empresa, como que funciona? É Freitas Almeida, não. Freitas Almeida, é o nome jurídico. Jurídico. É. E o nome fantasia é o escritório cultural. E como que te procura? Me conta. Instagram, escritório cultural. É... Acho que não sei nem se a gente tem Facebook. Sou muito das redes sociais. A Glaucia que me ajuda nisso. Estou ensinando? Estou ensinando? Não estou no TikTok. Não estou no TikTok. Não está. Não. Mas a Glaucia que me ajuda muito nisso. E com certeza no Instagram. No Instagram. Histórico cultural. E é algo acessível para artistas independentes, assim? Com certeza. Com certeza. O que a gente mais quer é poder ajudar e preventivamente. Porque eu não faço contencioso. não venha com briga para cima de mim, não. Porque... O teu é preventivo. Vamos arrumar essa casa para casa, tudo dê certo. Isso. Esteja tudo certinho. Não dê nenhum problema depois. Para que dê tudo certo. Para que dê tudo certo. Olha, muito obrigado por ter você aqui. Eu que te agradeço. Obrigada. Você é um doce de pessoa. E que legal. Apaixonou pelo direito autoral, né? Sou. Você falou e brilha, assim. Sou uma apaixonada. É. Não tem como. Obrigado pelo serviço que está fazendo, tá? Obrigada a você. Obrigada ao BC por ter me convidado, Vanessa. Eu, pô, estou super honrado de ter essa marca aqui. E é engraçado que todo mundo vem aqui e fala, pô, Marcelo Castelo Branco, Marcelo Castelo Branco. E dá para sentir a sinceridade nas pessoas. Eu posso falar a mesma coisa. O que ele está fazendo comigo é lindo. Ele me endossou, sabe? Sim. É um ídolo. É. Serei grato para sempre. Obrigada a você. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, amei. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu.